Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Olá ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e a gente vai aproveitando esses momentos de quarentena, de isolamento social, para trabalharmos mensagens boas, porque o nosso codificador, ele não perdia tempo e ele tinha o seu critério científico, analítico, comparativo, para saber quais seriam as mensagens que atingiriam o Espírito imortal, que seriam para toda a humanidade, independente de etnia, de sexo e até, vamos colocar assim, atemporais, porque quando a gente fala em Espírito, a gente está rompendo as barreiras de tempo, de espaço, de condições que são transitórias. Então, nós estamos aproveitando para analisar esse capítulo 31, que vai falar das dissertações espíritas, e estamos analisando cada dia uma página, uma mensagem, uma comunicação. Hoje, nós vamos ver a comunicação 5, a quinta comunicação, que é assinada pelo Espírito, que eu vou falar daqui a pouco. Eu vou primeiro ler o nosso texto, para depois a gente começar a fazer essa boa análise. Boa análise, porque a mensagem é boa, não é fazendo referência, amigos, a nenhum mérito pessoal, não, é porque a mensagem é boa. Então, começa assim. Vossa doutrina é bela e santa. O primeiro marco está plantado e solidamente plantado. Agora, só tendes que caminhar. A estrada que vos está aberta é grande e majestosa. Feliz daquele que chegar ao porto. Quanto mais prosélitos de perfeito, mais lhe será contado. Mas, para isso, não se deve abraçar friamente a doutrina. É preciso fazê-lo com ardor. E este ardor será duplicado, pois Deus está sempre convosco quando fazeis o bem. Todos aqueles que conduzirdes serão outras tantas ovelhas que retornaram ao aprisco. Pobre ovelhas meio-transviadas. Crede bem que o mais cético, o mais ateu, o mais incrédulo, enfim, sempre tem um cantinho no coração que gostaria de esconder de si mesmo. Pois bem, é este cantinho que é preciso procurar, que é preciso encontrar. É este lado vulnerável que se deve atacar. É uma brechinha intencionalmente deixada aberta por Deus para facilitar à sua criatura o meio de retornar ao seu seio. Sabe quem é essa mensagem, amigos? São Benedito. É justamente esse espírito que a gente conhece. O movimento espírita fala muito daquela mensagem, da prece de Benedito, que a gente não sabe se é esse mesmo, mas o nome é o mesmo. Em que a criatura falou assim, pai, Benedito está aqui. E a gente, esse trecho é até conversado, essa historinha contada, na questão do fariseu e do publicano. Naquela parábola em que o fariseu fala assim, graça te dou, senhor, porque eu não sou igual a esse publicano, egoísta, pecador. E ele declina todos uns, defeitos do outro. E o publicano fala, senhor, eis-me aqui, sou um pecador. Aí Jesus fala, qual deles voltou justificado? É aquele da humildade. Então a gente vê essa história do Benedito falando da humildade. E aqui tem essa mensagem que tem muito a ver quando ele começa a nos falar que a doutrina é bela e santa. Não temos dúvida. O primeiro marco está plantado e solidamente plantado. Que primeiro marco foi esse? Foi o marco da codificação. Em que Kardec não só viu os fenômenos e recebeu as mensagens, mas ele organizou, categorizou esse trabalho, gente. Vocês me desculpem de ser muito repetitiva, mas é muito interessante. Até para nós sabermos como adotarmos uma postura científica na investigação dos fenômenos no dia de hoje. Há todo um método trazido pela doutrina espírita. E a gente, muitas vezes, fugindo desse método, a gente abraça situações de mistificações, situações que até confundem o próprio andamento do movimento espírita, da divulgação da doutrina espírita. Então, a gente já tem, a doutrina está apoiada numa base muito sólida, muito séria. Em O Livro dos Médiuns, nós temos como frontispício, é melhor rejeitar 99 verdades a aceitar uma única mentira. Então, tem toda a consequência filosófica, toda a consequência moral da observação do fenômeno. O fenômeno, por si só, ele seria de pouco valor. Então, no mesmo Livro dos Médiuns, a gente está aqui no capítulo 31, mas no mesmo Livro dos Médiuns, nós temos nas noções preliminares, o capítulo 3, que fala do método. E vamos ver se tem a ver com isto, com a beleza que São Benedito traz nessa quinta mensagem desse capítulo 31. No capítulo 3 do método, ele começa a falar assim, o desejo muito natural e louvável de qualquer adepto, desejo que nunca seria demais encorajar, é fazer prosélitos. Vamos ver que São Benedito, ele fala aqui, feliz daquele que chegar ao porto. Quanto mais prosélito tiver feito, mais lhe será contado. Mas aí tem a questão, como é que a gente vai divulgar e pregar essa doutrina? E ele coloca, tendo em vista facilitar-lhes a tarefa, é que nos propusemos a examinar aqui, o caminho que nos parece mais seguro para atingir este objetivo, a fim de poupar-lhes esforços inúteis. Nós dissemos que o espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Aquele que quiser seriamente conhecê-lo, deve, portanto, como primeira condição, sujeitar-se a um estudo sério e convencer-se de que ele não pode, como qualquer outra ciência, ser aprendido brincando. Então, gente, um dos pontos sérios da divulgação é o estudo. Como é que eu posso divulgar uma coisa que eu não conheço? Uma coisa que eu não acredito e muitas vezes até a questão da crença, ela é baseada em suposições. Eu acho que é assim. Ah, eu vi um filme, eu vi um filme tal, eu ouvi falar do livro tal, e aí a gente sai divulgando coisas que a gente não pesquisou. E a gente sabe que o campo da pesquisa é muito bom. Vou até confessar, vamos dizer assim, aos companheiros. Há um tempo atrás, até um tempo atrás, e olha que eu venho desde uma cidade espírita, eu achava que aquela situação dos companheiros, João e Tiago, serem chamados irmãos Trovão, naquela hora em que Jesus falou assim, em que Jesus foi contrariado em alguma coisa, e aí não recebeu hospedagem na Samaria, e aí eles falaram assim, Senhor, querem que mandamos que desçam o raio sobre eles? Eu achava, até ali, que isso acontecia, em função deles serem médios, de efeitos físicos, e poderem promover um efeito. Eu achava que era isso. Olha só, esse ano, estudando mais, a gente está estudando bem a parábola do bom samaritano, para o encontro de Jesus, que vai ser realizado no Leão Denico, e aí quando eu tenho um tema, a gente se aprofunda muito no estudo, a gente aprendeu, através da palestra, através da pesquisa de um companheiro, que a hospitalidade era uma lei, era um dever, era um dever que deveria ser praticado, e aquele que não praticasse a hospitalidade, quer dizer, receber o hóspede, ainda mais receber um judeu, ele poderia ser amaldiçoado, e uma das maldições era, a criatura orar, para que caísse um raio e fulminasse aquela criatura. Olha só, gente, Então, Tiago e João, filho de Zebedeu, que era alguém que conhecia as leis, as questões, tinha atividade no tempo, eles sabiam desse aspecto da lei, e por isso eles falaram assim, olha que conhecimento, que pouco a pouco vai chegando, então jamais, quando eu falar de novo sobre essa parábola, sobre essa expressão de Tiago e João, eu vou falar da questão antiga, que não foi nem por malícia, foi por ignorância, eu não conhecia. Então, uma das tarefas de quem divulga é estar sempre estudando, porque a gente tem muito a aprender. Baltazar, um dos espíritos, diretores, lá da casa de Leão Deni, ele nos falou que esse estudo da divulgação, da codificação, a gente terá mais 600 anos. E aí, quando eu ouvi isso, gente, era mais ou menos jovem, né, mais ou menos jovem, ou mais jovem do que agora, eu falei assim, meu Deus, é muito tempo. Mas aí, quando a gente pensa no período de 600 anos, é assim, gente, vamos colocar assim, 100 anos, entre encarnado e desencarnado, é uma base de seis reencarnações, né? E aí, a essa altura, eu falei assim, gente, seis reencarnações, para me apropriar de todo o conteúdo da codificação, é muito pouco tempo. Daí, essa necessidade de estudo constante. E o Kardec vem falando nesse segundo parágrafo do item 18 do capítulo 3, que fala do método. Ele fala assim, dissemos que o espiritismo, ele não pode ser aprendido brincando. E o que é brincando? É aprender sem metodologia, é aprender de qualquer maneira. Eu faço o curso, mas eu estudo quando eu posso, quando eu quero. Eu vou à casa espírita, se eu não tiver alguma coisa melhor. Gente, vamos pensar se para as coisas sérias da nossa vida, a gente age assim. As coisas sérias na nossa vida estão marcadas com uma estrelinha chamada prioridade, favoritos. A gente favorita, não é? É uma fala bem trazida para nós que usamos a internet. Será que o estudo da doutrina ou ser espírita está favoritado na nossa existência? A gente favoritou ser espírita? Se eu favoritei, eu vou ter que fazer o quê? Estudar. E vamos lembrar do livro dos Espíritos que está lá. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Bem, meus amigos, estamos nós aqui no Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e a gente está estudando a mensagem de São Benedito que está no capítulo 31 de O Livro dos Médiuns. E aí ele vem falando que o Espiritismo ele aborda todas as questões que interessam à humanidade. Seu campo é imenso e é principalmente pelas suas consequências que convém encará-lo. A crença nos Espíritos forma-lhe sem dúvida a base, mas ela não é mais suficiente para fazer um Espírito esclarecido. Como a crença em Deus não basta para fazer um teólogo. Vejamos, pois, de que maneira convém proceder neste ensino para conseguir conduzir com mais segurança a convicção. E aí ele coloca que os adeptos não fiquem espantados com essa palavra ensino. Não existe apenas o ensino que é dado do alto da cátedra ou da tribuna. Há também o da simples conversa. E aí a gente vê que Kardec vem falando que antes da gente achar que alguém seja espírita, a gente tem que ver se ele é espiritualista. E aí eu tenho que pensar com ele o seguinte, será ele tem que acreditar que ele mesmo é um Espírito? Ele fala antes de torná-lo espírita, está no item 19, tentar torná-lo espiritualista. falarem dos Espíritos antes que esteja convencido de possuir uma alma é começar por onde se deve acabar, pois ele não pode admitir a conclusão se não admite as premissas. E ele fala como bom discípulo de Pestalozzi, todo o ensino metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria. partir portanto da matéria e tentar antes de tudo fazendo com que observe convencê-lo de que há nele alguma coisa que escapa as leis da matéria. E aí ele vem numa palavra antes de torná-lo espírita tentar torná-lo espiritualista. Então, gente, é essa metodologia que ele vem trazendo. Mas aí São Benedito fala uma coisa muito interessante, gente, que para a gente convencer, a gente não deve abraçar friamente a doutrina. Isso é muito sério, gente, abraçar friamente a doutrina, porque eu posso ter todos os conceitos sem que esse conceito tenha um significado real para mim. E se não tem um significado real para mim, vai ser muito difícil passar essa vibração para o outro. Essa verdade, a verdade ela é vibrátil. Eu preciso passar essa vibração para o outro e essa vibração tem a ver com a utilidade. Então, ele diz não se deve abraçar friamente a doutrina. Quer dizer, não é só intelectualizar a doutrina, não é só academizar a doutrina. Como diz Leão Deni, do ser e do destino, ele diz, é necessário viver a nossa crença, fazê-lo com ardor e esse ardor será duplicado, pois Deus está sempre convosco quando fazeis o bem. Então, aqui ele está falando, nesse bem que é o que eu vivo e como eu vou para o outro? É para conquistar mais um para quê? Para ajudar o outro, perceber que a doutrina é um instrumento de auxílio e para eu passar essa ideia para o outro, eu preciso ter vivenciado no meu dia a dia. A doutrina tem me ajudado, gente, vamos pensar, e ajudado como? Só na hora em que meus caprichos são satisfeitos? Eu falei com os companheiros através dessa mídia, dessa amada rádio de janeiro em que estava com uma tia no estado de coma, numa situação difícil. E aí nós íamos visitá-la na UTI naquele momento. E na hora da visita, o que a gente fazia? A gente mandava os abraços, os beijos, o carinho. Ué, mas ela está em coma, mas a gente sabe que o espírito é atingido. no tempo em que eu ia para lá, eu ia ouvindo músicas espíritas, para quê? Para estar com o meu campo mental repleto de alegria, higienizado das dificuldades todas. E chegando lá, após falar, mandar os abraços, quer dizer, envolvê-la com o afeto, eu fazia prece. Eu impunha as mãos, já que num ambiente assim, a gente não consegue fazer o passo tal qual a gente aprendeu, mas eu sabia, e eu falava sempre da vontade de Deus, e eu me colocava dentro do propósito da vontade de Deus, e pedia muito a Jesus, aos espíritos, amigos, que a gente estivesse pronto, cada família, os amigos, para apoiá-la naquilo que fosse a vontade de Deus. Qual não foi a surpresa, ela foi despertando, e no último domingo, estava ela de olhinho aberto, perfeitamente consciente, e agora só falta os procedimentos para ela voltar a se alimentar, voltar a tudo isso, uma grande alegria, gente. Então, isso é a ajuda da doutrina, eu não estou falando na ajuda porque ela despertou, a ajuda porque a gente teve meios de saber como é que se chega perto de um doente. A gente sabe que desespero e ansiedade chamam desespero e ansiedade. A gente sabe que está tudo na mão de Deus, a gente sabe que há uma programação reencarnatória que precisa ser respeitada, ser acatada. Essa aceitação é dívida que a gente tem com a doutrina espírita, é fruto do que ela nos ensina. Então, esse ardor que ele diz, e aí ele fala que todos aqueles que conduzirdes serão outras tantas ovelhas que retornaram ao abrigo, pobres ovelhas meio transviadas. E aí ele vem dizendo uma coisa lindíssima, crede bem que o mais cético, o mais ateu, o mais incrédulo, enfim, tem sempre um cantinho no coração que gostaria de poder esconder de si mesmo. Olha, essa palavra cantinho é de um afeto, é de um carinho como a falar que não é só pelo meio falei, falei a verdade, derrotei o outro porque eu tenho uma argumentação excelente. Não é isso. Tem um aspecto afetivo e ele diz aqui, pois bem, é este cantinho que é preciso procurar, que é preciso encontrar. é este lado vulnerável que se deve atacar. Uma brechinha intencionalmente deixada aberta por Deus para facilitar a sua criatura o meio de retornar a seu seio. E como é que eu vou encontrar essa brechinha, gente? Através da convivência, através da observação do que é que o outro está precisando naquele momento. eu tenho que ter conhecimento, preciso ter conhecimento, porque essa é matéria-prima, mas eu tenho que apurar a minha sensibilidade. A sensibilidade até para ser instrumento daqueles espíritos que protegem aquele companheiro, que protegem aquele irmão e que estão vibrando para que ele tenha recursos para reorganizar, quem sabe, a sua própria vida, para entender o seu próprio projeto encarnatório. E muitas vezes, a criatura está tão envolvida, tão embolada na complicação que ela não consegue ver uma saída e, de repente, uma palavrinha, um gesto, uma oferta, quem sabe até a oferta de um livrinho, de um livro, de um livro seguro, quem sabe até a oferta de uma palavra, quem sabe até realizarmos um favor naquele momento. E a pessoa fala assim, engraçado, por que que fulano está me ajudando assim, hein? Sem esperar retribuição nenhuma. O que que está havendo com fulano? Esta, esta é a brechinha, é o cantinho para penetrar naquela alma, filho de Deus, que São Benedito fala, que Deus, eu vou ler de novo, crede bem, que o mais cético, o mais ateu, o mais incrédulo, enfim, sempre tem um cantinho no coração que gostaria de poder esconder de si mesmo. Pois bem, é este cantinho que é preciso procurar, que é preciso encontrar, é este lado vulnerável que se deve atacar. É uma brechinha intencionalmente deixada aberta por Deus para facilitar a sua criatura o meio de retornar ao seu seio. Então, amigos, é nesse ponto que todos nós podemos ser médios. Médios do bem, médios da fraternidade, médios da solidariedade e é essa difuncação que será efetiva, que será confiante ou confiável como espíritas que somos, adeptos da nova revelação. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que os amigos espirituais nos inspirem para que possa ser sempre assim. Muita paz a todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.